Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá Saravá povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi E esse é mais um Falando em Umbanda Hoje a gente vai falar um pouco sobre as entidades Um pouco mais agressivas energeticamente E aí eu tenho aqui o nosso time já titular Para falar um pouquinho com vocês sobre isso E eles vão se apresentar para vocês Oi gente, é a Bárbara, tudo bem? Oi pessoal, aqui é o Nene O pessoal aqui é o Renan É isso aí Então hoje a gente vai começar falando das entidades Porque algumas entidades elas são mais agressivas energeticamente do que a outra Do que a outra, né? Então aí vem Exu, a gente tem as pambogidas, tem Exu Mirim Os boiadeiros costumam ser um pouco mais agressivos Assim não de machucar, mas uma entidade mais forte Uma energia que vibra com mais força E eu queria saber com vocês, se vocês acham por que tem essa diferenciação energética Eu acho que vai muito da necessidade mesmo Da própria entidade Porque assim Um Exu, ele não vai vir com a mesma sutileza que vem em Português Então ele trabalha, ele precisa dessa agressividade um pouco maior Para poder trabalhar da forma que ele trabalha Então assim Na minha visão é isso A gente vê os Exu, eles são mais próximos da gente Uma energia mais próxima da energia do ser humano E o que é o ser humano? O ser humano, a gente tem esse corpo pesado de carne Então assim O Exu, a pambogira Eles precisam Eles se aproximam mais da nossa energia Então na minha visão É em relação a isso mesmo O Petro Velho a gente sabe Que é uma entidade mais elevada Ele trabalha de uma outra forma Então isso é uma coisa que Para mim assim é bem clara Então eu acredito que Essa forma, principalmente falando dos Exus mesmo Que acho que é a referência Quando a gente fala de uma De entidades que tem uma energia um pouco mais De agressividade Porque eles se aproximam mais com a nossa energia E o nosso corpo físico, material É um corpo pesado Eu acredito também Complementando o que o Renan falou É que a energia dos Exus Ela é uma energia mais densa Então acho que a gente consegue sentir mais forte Por isso que dá essa sensação de ser mais agressiva Porque, por exemplo, a energia do Preto Velho Ela é uma energia muito sutil É uma energia muito leve Então a gente não tem o mesmo grau vibratório Que eles, digamos assim E a gente sente muito pouquinho O Exu, ele é muito mais presente Eu acho que a gente sente isso mais presente E a questão de falar que é mais agressivo energeticamente Até porque é pelo trabalho que eles exercem Tem que ser um trabalho que eles Trabalham nas esferas mais densas Trabalham muito em lugares do umbral E tudo mais Então, tanto eles quanto os boiadeiros Também tem esse trabalho mais pesado E eu acho que a gente consegue sentir Essa energia mais próxima da gente Ela estava pensando justamente isso Sobre o tipo de trabalho que eles fazem Com o que eles estão mexendo Onde eles estavam também Antes de chegar no terreiro Uma das coisas também que eu penso É dentro da linha, por exemplo, dos Exus Que foi abordado Tem os boiadores e tal Mas dentro da linha dos Exus Também vai ter graus de agressividade inteiros diferentes Então vai ter Exu que trabalha com coisa um pouco mais densa Outros que trabalham em uma linha que é densa Mas não tanto E aí a gente vai sentindo Acho que tem muito disso Eu acho que assim Acho que é um consenso geral Que Exu, boiadeiro Até pelo tipo de trabalho Vai ser um pouco mais agressivo energeticamente Porque assim, quando você Principalmente no nosso terreiro aqui Quando a gente trabalha com boiadeiro É muito um trabalho de tirar demanda É um trabalho de Egum De puxar principalmente os espíritos um pouquinho mais agressivos também Enquanto Egums E aí, se você for ser muito brando Talvez não consiga suportar Não consiga fazer o trabalho De uma forma adequada Então quando você chega nessa Nessa questão energética aí Eu acho que principalmente Para o trabalho Então tem essa diferenciação É lógico Eu, enquanto médium de incorporação Sinto radicalmente a mudança Quando eu incorporo o preto velho O pai Antônio Quando ele vem É uma energia muito mais branda Do que a do Exu Do seu Sete Caveiras E também muito mais branda Do que a do boiadeiro Mas aí a gente tem até algumas mais medianas Por exemplo, o meu baiano É muito puxado para a esquerda Então ele tem uma energia Não chega a ser muito agressiva Mas é uma energia um pouco mais pesada Mais puxado ali Você sente que tem uma vibração mais firme ali Os malandros também Eu tenho essa impressão De que tem uma energia mais voltada Talvez não tão agressiva quanto o Exu Mas também é um pouco mais forte E aí o que a Bárbara falou também Me traz muito essa visualização A gente, na casa mesmo A gente tem Exus Que é nitidamente O trabalho dele Faz com que ele tenha que se apresentar De uma forma um pouco mais agressiva Por exemplo O Exu da Bárbara Ele é um Exu bem mais pesado Seu Sete Catacumbas O do Renan O Exu Morcego também Quando ele chega Você já sente essa vibração Mais pesada Até mais agressiva Do que a do meu Exu Do seu Sete Caveiras Do seu Tranca Ruas Mas você vê também a diferença Por exemplo Do Exu Veludo Que o Exu Veludo Trabalha com energia mais de magia Então é bem diferente A energia dele Do que, por exemplo Do Sete Catacumbas É o Exu Veludo Eu já tinha até pensado nisso Mas você colocou um ponto Que eu acho que Eu já queria falar Que tem energias Que elas vão muito Para os dois lados Assim me parece A energia de cigano Por exemplo É uma energia Que você sente Uma energia quente Porém ela não é Uma energia pesada Então ela é leve Mas por que O cigano Ele não precisa Por exemplo O cigano não vai trabalhar Numa calunga Não faz trabalho Como o Exumirim faz Que tem lugares Energeticamente Que só o Exumirim Consegue entrar Então assim Tem essa Acho que são graus Que a gente Eu comecei colocando Os dois extremos ali A energia do preto velho Que é uma energia De cura Uma energia Completamente de limpeza E a energia do Exu Que é assim Precisa tirar demanda Às vezes a gente recebe Alguma pessoa da assistência Que está muito carregada E o Exu Ele precisa trabalhar Daquela forma Até para Marcar a posição mesmo Em relação ao tipo De demanda Que a pessoa traz Às vezes ela está Com espíritos encostados Que assim Só um Exu Só um Exu Com aquela agressividade Entre aspas Que acho que a gente Precisa deixar também Bem dividido A gente não está falando De agressividade No sentido Literal Da palavra A gente está falando De uma agressividade Em relação a Marcar a posição mesmo O Exu Ele chega para Marcar a posição E para mostrar Para um Kiumba Para mostrar Que ele está ali Para resolver Aquele problema Aquele papo Eu não vou nem Colocar policial Porque envolveria A gente gosta muito De falar Outras questões Bomzinho Se ele for alisar Não vai dar certo Não estou nem Sendo que ele vai Apanhar Mas vai Não vai conseguir Doutrinar Não vai conseguir Chegar naquela Energia ali Que está na frente Dele Eu acho que Eu lembrei agora Dos caboclos Que muitas vezes Eles chegam Com uma presença Muito forte Os caboclos Têm uma presença Muito intensa Mas não chegam Com tanto peso Como os Exus Mas ainda assim É mais agressivo Eu concordo É Porque também Se um caboclo Tem que fazer Uma tirada De algum espírito Ele tem que estar Firme no lugar dele E não assim Como um Sei lá Ou um Oire Vai O Oire já tem Um extremo oposto Que é só alegria Então Os caboclos Para mim Eles tem muito Também disso De uma presença Mais intensa É Me veio muito Aquele ditado Ali Antes Falando dos Exus Especificamente Para você construir Você precisa destruir Antes Então vamos Colocar assim O Exu É aquela Aquela entidade Que ele precisa destruir Aquela pessoa Precisa de ajuda Mas antes Ela precisa se livrar De algumas demandas Quem está lá Para destruir Quem está lá Para tirar aquilo É o Exu O Exu Vamos dizer assim Ele é o destruidor É isso aí E aí depois Você vem com a cura Uma coisa Que eu fiquei pensando Também Sobre essa questão Que a Bárbara Falou dos caboclos Que também me veio Em relação aos boiadeiros Os caboclos Eles têm muito Esse trejeito De bater no chão De estar mexendo Fazendo a energia Circular De uma forma De uma forma Que a gente Consegue sentir Mesmo as pessoas Que não estão Incorporadas ali Ela consegue sentir Que a energia Está mudando Que a energia Está quebrando Que a energia Está sendo Transmutada Então é uma coisa Que é interessante Os tipos Que a gente fala Da questão Entre aspas Da agressividade Da energia De acordo com Realmente o trabalho Que ele está fazendo E que é interessante Também O caboclo Ao mesmo tempo Que ele vem forte Ele pode vir também Para destruir demanda Para fazer esse papel Também Ele tem a sutileza De trabalhar com as folhas Sim E é totalmente Um trabalho leve Quando ele faz com as folhas A própria entidade Ela muda Energeticamente De acordo Com o tipo de trabalho Que ela vai praticar Sim, sim Eu já vi Já vi o meu Exu Conversar Muito tranquilo Meu Exu é o Exu morcego Eu já vi o meu Exu Conversar muito tranquilo Dependendo da pessoa Que as vezes A pessoa Ela está numa gira de Exu Mas ela Precisa só conversar E o O guia Ele entende Do outro lado Os guias Eles também Estão para entender Eles estão na verdade Para entender o outro lado Então se a pessoa Precisa de conversa O Exu não vai chegar Batendo forte Não vai ser agressivo Ele vai Ele vai sim Trocar uma ideia Com a pessoa Se é o que a pessoa Precisa Porque é o tipo De trabalho Que a pessoa precisa E ela não vai esperar Por exemplo No nosso caso A gente trabalha A cada 15 dias Aquela pessoa Não vai ter atendimento Porque Uma Ela não está Com demanda pesada Ela não está Precisando tirar Mas ela está na gira de Exu E ela precisa ouvir alguma coisa Ela vai ter Vai tomar um passo Com o Exu Vai conversar com o Exu O Exu vai Baixar o tom Para conversar com aquela pessoa É uma energia mais agressiva Só que assim Dependendo da necessidade Da pessoa que está sendo atendida Ele vai mudar Assim a forma de abordagem dele Sim Essa sua abordagem Ela traz uma segunda pergunta Por que que algumas entidades São mais agressivamente energéticas Do que outras Visto que O que a gente está colocando aqui É que Uma mesma entidade Ela pode mudar A vibração dela O jeito de Se manifestar De acordo com a necessidade Do consulente Isso é muito importante O que você falou E essa pergunta Ela é muito interessante Porque assim Tem um guia Que ele Por si só Até conversando Ele passa uma energia Um pouco mais de Pancada Mesmo Até quando ele precisa conversar Né É Por exemplo Eu tenho o Exu Seu Sete Sombras Que assim Ele não sabe conversar Na manhã Mas ele consegue Dar conselhos E um exemplo Que é que Vocês falaram Do caboclo Pra mim Ele tipo É muito importante Porque o caboclo Ele é muito sério Né Então ele já vem Com essa energia Tem gente que tem medo De chegar Pra conversar Com o caboclo Mais até Do que com o Exu Porque o Exu Mesmo bravo Vem dando gargalhada E roda Às vezes ainda brinca Tira um saco E o caboclo não O caboclo Ele vem Dar o brado Como a Ami falou Já muda A energia Do ambiente Você sente Que ele está dissipando A coisa mais pesada Já no brado Quando ele está chegando Que ele bota O joelho ali no chão E dá o Kyo Que ele vem gritando É Mas tem aquele Que ele sempre vai ser Na mesma toada Sempre vai ser igual E aí Vocês acham Que é perigoso Que existe algum perigo Principalmente Pro médium iniciante Quando a entidade Tem um pouco mais De agressividade Nesse sentido energético Eu acredito Que Perigo Propriamente dito Não Se estiver numa casa Que é uma casa preparada Para desenvolver O médium Eu posso falar O meu caso Foi um pouco difícil Assim Assim Assimilar A energia Do meu Exu Que é um Exu Que em 90% Dos casos Ele está trabalhando Em lugar pesado Quando ele Está rodando Gira Quando ele não Está no terreiro Pode ser sim Perigoso Se a casa Não for preparada Agora sim Se a casa É preparada Os guias Que tocam O trabalho Eles vão Aos poucos Ajudando Aquele médium A lidar Com a energia Para que as coisas Não saiam No controle Mas Dependendo Do lugar Que você está Pode sim Ser perigoso Da própria pessoa Mesmo Achar que está Num nível De desenvolvimento Em que ela Pode fazer Que o guia Pode fazer Certo As coisas Que ainda Não é o momento Pode sim Acho que Ser perigoso Em relação A pegar A demanda Mesmo A Assim Subverter Completamente O objetivo Que é De ir no terreiro De você Entra de um jeito E sai melhor Você pode sair pior Se não tiver O devido cuidado Dos dirigentes Uma outra coisa Também Que eu acredito Que seja Também perigoso Quando o médium Está começando A desenvolver E ele não tem Muito noção Da força Que ele tem E que a entidade Exerce sobre ele Por exemplo Um exemplo Do boiadeiro Do boiadeiro Vim e ele bater A mão forte No chão A ponto de machucar O médium Então assim Não é o boiadeiro Que está fazendo isso É o médium Que não tem o controle Porque ele sente Aquela vibração Ele sente aquela energia E aí ele não consegue Dosar Então muitas vezes O pai Mãe de santo Tem que estar ali Acompanhando O médium Que está Começando Esse desenvolvimento Com algumas entidades E já está Conversando Com a própria entidade E com o médium Para que ele Seja mais Mais calmo Então sempre chega E fala Ó meu velho Dá uma segurada O menino está começando Está aprendendo Tenta manter A vibração Mais leve Porque pode acabar Até machucando Fisicamente A pessoa Saindo até um pouco Disso que vocês estão falando Mas eu pensei Muito assim Sobre aceitação Também Que nem o Renan falou Que teve uma dificuldade De entender A energia que estava acontecendo Com o Exu dele Com o meu Exu Também Para mim Foi uma surpresa Porque Exu Dá risada E tal E meu Exu Não ri nunca Então isso Quando aconteceu A primeira vez De ele incorporar Eu fiquei Ué O que é isso? E aí a gente Entra nas aceitações Do médium O médium também Aceitar aquela energia Para ele conseguir Se acoplar mais fácil Durante a incorporação E não ser perigoso No sentido físico Ou pegar uma demanda Porque quando o médium Não tem uma confiança Ali no guia E na casa que ele está É mais difícil De isso acontecer De ele pegar uma demanda De ele se machucar Fisicamente E até ele conseguir Uma incorporação melhor Com mais facilidade Eu acho que esse assunto Que a Bárbara puxou É até assunto Para outro podcast Essa questão Da aceitação Do trejeito Porque como ela Mesma falou Talvez E não é nem Querendo puxar A sardinha Para o nosso lado Mas Se estivesse Numa casa Que não tem Conhecimento De que Cada entidade É uma entidade Talvez o eixo dela Não fosse aceito Pelas pessoas da casa Sim Que essa questão De Ah, ele não dá risada Seus sete catacumbas Eu nunca vi dando Uma gargalhada E ele trabalha Maravilhosamente Só que ele não é igual Seus sete caveiros Que já chega Gargalhando Então Essa questão Da aceitação É importante Acho que é um ponto Para até um próximo programa Super Super Para alguém que não aceita Que nem eu É uma ótima ideia Agora você aceita Agora eu aceito Mas é um processo Acho que é um processo Até de Da própria Do próprio médium Mesmo Não ter Assim Não ter dentro dele Ah, isso é um pré-requisito Qual que é o pré-requisito O pré-requisito de um Exu É dar gargalhada É Rosnar É rosnar É tomar pinga Porque nem todos os Exus Tomam pinga Cada um tem sua particularidade Se a gente for olhar Então acho que É um ótimo tema Para um próximo papo A gente tratar Exatamente Desses estereótipos Os estereótipos Porque assim A gente tem As linhas Só que Cada Cada guia Trabalha Da sua forma E Eu acho que Se o médium Tiver isso claro Dentro da mente dele O desenvolvimento dele Mediúnico Vai ser Bem Bem melhor Assim Vai ser Bem mais Você quebra paradigmas Quebra preconceitos Sim A estereótipa É uma coisa Que realmente Acho que tem que ser Tirado dentro dos terreiros Porque Por exemplo Se você Trabalha com Um dos pombogiras Uma vai ser Totalmente diferente Da outra Uma As vezes É mais Vaidosa Do que a outra E a gente Tem que aceitar Isso Não ser Tipo Nossa A pombogira Tem que usar Batom E colar E pulseira E ela tem que gostar De coisas no cabelo E a saída Tem que ser Tipo Enfeitado De ouro Tem que rir muito alto Não A pombogira Tem que ser O que ela quiser ser Porque Ela já está pronta Quem não está pronta Sempre é um médium É Isso é uma coisa Para prolongar Para não prolongar muito Eu vou finalizar Com uma coisa Que eu vi Na internet E a gente leva Isso para um próximo Programa Que eu acho Que é extremamente Importante falar sobre Mas assim Eu vi No Tik Tok Não vou citar O nome Da conta Nem nada Mas pessoas Mostrando Como que chegam As entidades Então tipo Aí estava tocando Um pontinho de baiano E aí a pessoa Fingia Tipo Como seria A incorporação De uma baiana E de um baiano Ou seja Ele só pode chegar Daqueles dois jeitos O baiano Masculino Só chega assim A menina A baiana Só chega assado E isso daí É ruim E eu vi Que tinha muita visualização O que eu não consigo entender Mas enfim Não cabe aqui Mas é muito ruim Porque cria Um parâmetro Se o meu baiano Não chegar daquele jeito Ele não é baiano Não estou incorporado Então eu penso assim Eu vou chegar no terreiro Vai tocar para baiano Todo mundo Incorpora exatamente Do mesmo jeito Gente Desculpa São espíritos diferentes Como que eles vão chegar E são pessoas diferentes Você sente a energia Diferente A Bárbara não sente a energia Como eu sinto O Renan não sente a energia Como eu sinto E a Milene também não Assim como todos os médiuns Do nosso terreiro Cada um é cada um Gente E isso não está limitado Só as entidades também Porque eu já vi casos Também não vou citar Mas uma pessoa Que tem um certo público Que ela relatou uma vez Que várias pessoas Iam procurar ela E eu falo Mas como que é Eu ir lá do seu orixá Porque tipo Eu estou perto da minha feitura Eu tenho o mesmo orixá Que você E tipo Eu não sei qual que é Eu ir lá Meu Não né Porque você quer ouvir lá Do amor orixá De outra pessoa Para você reproduzir Não é o orixá Que trouxe Primeira coisa Só queria colocar Esse ponto Mesmo Você tinha que falar Para encerrar o assunto Mas acho que Tinha que registrar Isso é importante registrar Vamos seguir aqui A linha do podcast Dessa vez E como que a gente faz Para lidar com essas energias Diferentes Que tem o mais agressivo Tem o que não é tanto E tem o que não é de jeito nenhum Que a Bárbara citou ali O Ere O Ere Não conheço A gente não sabe O terreiro de cada um Mas o Ere É uma entidade Que a gente não sabe Nunca vai ver uma agressiva Pelo menos Eu acredito que não E aí como é que a gente faz Para lidar Eu acho que isso é importante Para quem está começando Que a gente dê O testemunho da gente Mostrar como é que foi Para a gente Como que a gente lidou Porque todo mundo aqui Da mesa Incorpora As mais variadas entidades As linhas E saber diferenciar E como lidar Que é uma coisa Que a Milene falou O controle do médium Para com a entidade Não se machucar Não exagerar Como que vocês fizeram Para trabalhar isso em vocês? Eu acho que é através de estudo É estudo É igual Tem quase Praticamente todos os guias Os seus guias Principalmente Que são os guias-chefes As guias da Milene São os guias-chefes Da casa A Umbanda Ela não é só Dentro do terreiro A Umbanda Ela é o dia-a-dia Então é através De estudo É através De uma meditação É através De você tentar Se aproximar Daquela entidade Principalmente Na semana Que vai ter Aquela gira específica Tentar se aproximar O máximo Que você puder Da entidade Para você passar A entender Como ela trabalha Mesmo Então acho Que assim Não vai aprender Do dia para a noite Se você que está Ouvindo a gente Está começando agora Demora 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 Pode não ser Uma boa notícia No momento Talvez você não goste De escutar isso Talvez você não goste De escutar isso Mas não é do dia para a noite É assim É um trabalho De formiguinha É você Mesmo Se aproximando Da entidade Dia-a-dia Para entender Como ela funciona Até o momento Que Você vai saber Que ela Trabalha daquela forma E aí sim Já vai estar pronto Para ajudar As outras pessoas Um ponto legal Que você falou Só para eu não esquecer Depois Da meditação Muita gente acredita Que meditar É aquele Sentar na posição De lótus E tal Silêncio total E não é isso Tá gente Meditação É conexão Eu por exemplo Gosto muito De meditar Escutando pontos Então eu coloco O ponto E tem o atabaque Tem a voz Eu faço uma playlist Ali E aquilo me conecta Com o meu guia Então é importante Vocês entenderem Que meditação É o que você faz Para se conectar Independente de como seja Se vai ser Com o som Se vai ser sem som Se vai ser Fechado Se vai ser no aberto É você Com você mesmo Você que vai descobrir O seu jeito de meditar E se aproximar Uma coisa que Complementando O que os meninos falaram Que me ajuda Bastante E que eu Quando eu comecei O meu desenvolvimento Eu fazia muito Essa questão De você ouvir Os pontos Daquela linha Em específico Que vai ser Trabalhada Naquela semana Você aprender Assim Procurar estudar Sobre eles Saber Não Essas informações Erradas Que a gente Estava comentando Ah como é que O caboclo incorpora Como é que isso Não esse tipo de coisa Mas entender Sobre O tipo de energia Que eles trabalham Como que é O O O trabalho deles Dentro da gira E tudo mais Então assim Eu em casa Eu normalmente Eu coloco os pontos Para escutar Normalmente Naquela semana Antes de dormir Eu sempre peço Ali um pouquinho Para eles se aproximarem Para Se tiver alguma coisa Algum recado Que tem que me dar Que mesmo Que eu não Consiga Porque assim Eu não sou Uma médium Vidente Eu Eu tenho Apenas A minha Mediunidade É muito mais De intuição Então eu sempre Peço Para que eles Possam intuir Algo que eu Precise Aprender Ali sobre eles Ou algo que eles Queiram trazer Durante o trabalho Ou que eles Possam vir Por exemplo Em sonho Se aproximar Da gente Em sonho E estar trazendo Essas energias Essa coisa Então assim É muito importante A gente entender Que a incorporação Não começa na gira Na hora que o Pai de Santo Vem com a Dijá Na sua orelha A incorporação E o processo Todo de desenvolvimento Mediúnico Começa durante A semana toda Então todo esse processo Que você vai fazer De estar ali Se entregando E se conectando Com a energia do guia Faz toda a diferença Na hora Agora a gente Vai ter o depoimento Da pessoa mais Cabeçuda Teimosa Que eu conheço Que é a Bárbara Por Bárbara Fala pra gente Como é que você faz Para se aproximar De seus amigos Ai Deus Olha Assim Isso da meditação Super Eu acho que É muito essencial Para quem está começando Isso faz muita diferença Pode parecer que não Mas isso faz Muita diferença Meditar Respirar Ficar ali Assim É se abrir Pra um dia Sabe É meio que Tá Tô aqui E aí É meio que isso Aí você fala Do sujeito Mas Pra mim Funciona assim Tô aqui E aí Qual que é O que você quer falar Você quer falar Você não quer falar Você quer me fazer sentir Estar aberta Mas eu acho que o principal Então é ter paciência E compreensão Pra mim Eu acho que é E aceitação É aceitação É Só pra finalizar Apontuando Uma coisa que a Bárbara falou De como chega o caboclo De como chega o preto velho O erê O exu Enfim Qualquer entidade Muita gente E eu enquanto dirigente Escuto bastante isso Vem me perguntar Porque às vezes É O meu caboclo Chega gritando Faz Sinal como se estivesse Atirando uma flecha E aí o caboclo Da pessoa Quando ele chega Ele só se abaixa Às vezes Ele fala baixo E não dá um brado Muito alto Isso no começo Às vezes No começo até o médium Segurando E depois ele acaba Trazendo o brado dele É Mas muita gente Vem me perguntar Por que que não faz igual Né E eu acabei de falar Do Tik Tok Que eu vi É importante gente Que Vocês coloquem na cabeça Que assim Não é igual Não vai ser igual E quanto mais diferente For Melhor Porque aí Significa que você Tá deixando realmente A entidade Trazer a essência dela Né Trazer o fundamento dela Pra incorporação Né E quando a gente medita Como a gente faz aqui O que cada um Deu a dica De É escutar o ponto De Vou deitar E Tem uma conversa Sincera Abre o coração Ali Tenta se conectar Com essa energia Da sua entidade É Você tá trazendo O equilíbrio E aí Mesmo que seja Energeticamente Mais pesado Mais agressivo Você vai ter Um controle Sobre aquilo Então Seu eixo Ele não vai chegar Batendo o pé No chão Com tanta força Que vai machucar O seu tornozelo O seu caboclo Não vai pular No chão Com o joelho E você vai acordar Com o joelho Todo esfolado É E eu posso falar Gente Porque eu passei Por isso Quando eu comecei A incorporar caboclo Meu caboclo Ele batia Com muita força O joelho No chão E aí Eu fui reclamar Pra minha mãe de santo E ela Virou pra mim E ela foi bem sincera Ela falou assim Mas isso é porque você Tá se jogando Você Acha que você Não tem que controlar Você acha que tem que Vim com toda a energia Que tiver Não Ali é o seu corpo Se você não conversar Com o seu caboclo Se ele não Chegar no equilíbrio Ali de energia Da energia dele Com a sua energia Ele sempre vai bater O joelho no chão Com muita força Porque ele tá mostrando Pra você O que ele faz Agora se ele vai fazer Com aquela força Depende mais de você Do que dele Porque o corpo Sempre vai ser O corpo do médium Sim O corpo é seu A entidade Ela faz aquilo Que você permite Que ela faça Com o seu corpo Isso vale Pros trejeitos Isso vale Pra forma Que ele vai gritar Pra forma Que ele vai falar E principalmente Os trabalhos Como ele vai conduzir Então a partir do momento Que você tem Esse controle E isso vem Com o tempo Não sejam precipitados No início O caboclo Ele não fala direito Ele não consegue Soltar a voz O boiadeiro também E é normal É normal Tem muita gente Que quer passar Essa fase Gente Essa é uma fase Tão bonita Essa é uma fase Tão gostosa Que é quando você Está conhecendo É como se fosse Um namoro Um início De um relacionamento Quando você Está conhecendo A entidade Quando você Está conhecendo Aquela energia Respeite esse tempo Respeite a energia Dessa entidade E principalmente Respeite a sua energia E aí vocês E aí vocês vão ver Que quando chegar No equilíbrio Vai ser tudo Perfeito Perfeito O que eu digo É o que? É a forma Que o seu guia Tem que trabalhar É a forma Que ele vai trazer Os fundamentos E o axé dele Para poder praticar Para próximos programas Que a gente já tem Algumas pautas Aí na fila Mas com certeza A gente vai trazer Essa questão Do estereótipo Foi bem Acho que dá papo Bastante papo Até para mais Do que um programa E a gente também Podia fazer Alguma coisa Relacionada A informações Que a gente Pega na internet Muita gente Não tem Uma comunidade Muito forte Para te ensinar Dentro do terreiro E acaba buscando Informação Fora dele E muitas vezes Informação incorreta Não sabe filtrar Exatamente Então falando em Umbanda Vai ficando por aqui Não esqueçam de acessar As nossas redes sociais Tem o CP Umbanda No Twitter CP Umbanda No Instagram Tem o canal Cantando para Umbanda Onde a gente Coloca ponto Sempre que a gente pode Toda terça-feira Às sete horas da noite Para vocês escutarem Os pontos São sempre Trazidos Pelas entidades Através de intuição Ou as vezes O guia canta Até mesmo no terreiro Tem o EP Tem o EP Do Henrique de Oxóssi Meu EP No Spotify No Deezer No Apple Music Não deixem de buscar A gente tem aqui A Bárbara Que agora está começando A trabalhar A energia do sagrado feminino O Ione Eggs É uma coisa muito bonita É um trabalho muito Muito legal Para as mulheres Pode falar um pouquinho Bárbara? É Da linha que eu estudo É a medicina da mulher Então é o jeito da mulher Reciclar as próprias energias Trabalhar traumas Trabalhar coisas Que ela não entende ainda Assim É muito interessante Além dos Ione Eggs Eu também estou trabalhando agora Com arte de terapia Que é um complemento Com os Ione Eggs Então é trazer de verdade O que está ali no inconsciente Às vezes até mesmo no consciente Para ser trabalhado Com os cristais Mas também De uma forma Terapêutica Que a pessoa consegue desenvolver ali Habilidades De ferramentas Para ela ir Se trabalhando E se desenvolvendo Aos poucos E em qual arroba Que eles vão encontrar Essas informações Bárbara? É no Babitarô Tarô com T no final Tem no Twitter Tem no Instagram E lá tem todas as informações E é isso aí A gente vai ficando por aqui Esse foi mais um Falando em Umbanda Muito axé E uma ótima semana Para vocês Tchau 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 Muitas vezes vão cair Mas sempre vão levantar Meu escudo é minha fé É minha espada orixá Tenho corpo fechado Nas esas do Jakuta Quando eu caí Pai Ogum me levantou Quando eu sofri Mãe Oxum me amparou Me vi perdido E o eixo veio me guiar Estava com fome O chó se me ensinou Caçar Fui humilhado Mas Xangô me defendeu Fui perseguido E a com os ventos me esconder Caí doente O mundo que me curou Estava sujo E o Iemanjata me banhou Eu vi a morte Mas Nanã lhe afastou Cuidou de mim E o meu pranto ela secou Desesperado Vi minha fé vacilar Fui renovado Com as palavras de Oxalá Se eu fosse só Já não estaria aqui O meu orixá Me ajudou a persistir Na noite escura Na noite escura Por seu amor Saravá Umbanda Saravá Umbanda Saravá Umbanda